Então vamos dar início aqui a mais um episódio no Manguito Matador, episódio número 18. Então vamos lá, filmes e fortes, 18 semanas, fazendo aqui o podcast pra vocês, cada vez tentando melhorar. Passa rápido. Mais, menos. Passa rápido. Vamos lá, tempo boa. Shining. Só a poupança manirinha, mas acho que continua uma boa. Ai, meu amigo. Hoje você tá que tá, Ricardo. Hoje você tá que tá. Ó, como é que é o... pra identificar aí o... Tá no centro. Aí eu sincronizo a obra. Porque você gosta, né? Manguito Matador, meus queridos, seu podcast sobre fisioterapia e saúde para atletas. Sempre com essa animação, com essa limite. Até amanhã. Eu sou o Adriano Marinho, especialista em marketing e atleta amador, sempre incomodado, buscando o meu 1% melhor. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a síndrome da dor para tela extremural. Uma condição que afeta muitos atletas e pessoas ativas. Vamos entender que essa síndrome, como ela se desenvolve e quais são as melhores estratégias de prevenção e tratamento. Ao meu lado, claro, amigo do roteirista, o sempre, Pespitares, Alan Faleiros. Certo, meu pessoal? Ótimo, muito bacana, né? Como sempre, o roteirista abusando do vocabulário. A gente tá boa, né? Mas é isso aí. Meu nome é Alan Faleiros, sou fisioterapeuta, trabalho com intervenção da dor. E a dor para tela funeral é uma questão muito comum entre atletas, principalmente os corredores. E é fundamental a gente conseguir entender para prevenir e tratar de forma correta as dores nos nossos chueiros e trazer cada vez mais uma qualidade de vida e vida saudável. Perfeito, é isso aí. Antes de começar, daqui propriamente nossos conteúdos, vamos lembrar vocês de seguir nosso podcast no Instagram, o arroba fisioterapeutaotransport, o arroba Alan Faleiros, que também já tá aí, e veredando ali pro Twitter, pro TikTok, mostrando várias plataformas, várias plataformas. Isso aí, queria ter uma boa plataforma, tá bem? E é isso aí, vamos agregar conteúdo. Isso, em todos os lugares. A gente vai ter que seguir vocês. E no YouTube e no Spotify, claro, se inscrevam, ative as notificações, compartilhem com seus alíneos e faringados. A interação é sempre muito importante aqui pra nós. É isso aí, não esqueçam de deixar as suas perguntas aqui nos comentários, a gente quer saber as suas dúvidas, as experiências sobre as dores, não só no joelho, mas de outras leisões possíveis. E agora, sem mais de novas, o arroba chumou, chumou. E agora, sem mais de novas, o arroba chumou, 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 chumou. Aí, cada semana, legal, calma, o avô. Eles não param de entrar aqui na empresa. O rotelista, isso aí, o editor. Eles não aguentam a gente, não aguentam a gente. Não aguentam. A gente não quer dizer que é exato. Isso aí. Vamos entender, então, o que é sobre síndrome da dor patébola extremural. Muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar sobre essa síndrome. Mas você, meu querido Perspicatis, pode nos explicar um pouco mais sobre essa condição. Nós entendemos que se trata dessa dor à frente, a região à frente do joelho, próximo da rótula e tudo mais. E por que ocorre e quem é os mais afetados dessa síndrome. Isso aí. Legal a tua pergunta, André. Legal também te trazer o nome rótula, né? Antigamente, se usava muito rótula. E alguns, alguns livros mais antigos, algumas literaturas mais antigas, traz pra gente como rótula. E eu até que entendo com essa síndrome do canal. Com essa síndrome. Eu até entendo, porque, né? Nós temos que identificar, né? A diferença de idade. Eu tenho metade da idade dele. Então, é normal a gente ter esse tipo de... 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 É isso aí. Mas é legal você trazer esse termo, porque muita gente conhece como rótula, né? A bola dos negros, a rótula dos negros. E a gente, hoje, traz na anatomia como uma patela. Como a patela. E a dor patela femoral, como a gente já diz, é ali o encontro entre a patela e o fêmur. Essa síndrome, ela é um quadro álgico, né? Uma dor por um desalinhamento da patela em relação ao fêmur, tá? Então, alguns outros fatores podem contribuir para esse tipo. Uma estabilidade articular, que a gente sempre está falando, né? Uma desalinhamento da patela. Sobrecarrega a tua articulação. Consequentemente, você vai gerar uma inflamação dentro das estruturas articulares. E aí, a gente pode evoluir para esse tipo de dor, tá? Então, é... Como a gente já tinha falado no comecinho. É muito comum entre os atletas corredores. Pela atividade repetitiva, né? De alta intensidade repetitiva. Ou para qualquer outro esporte onde tem um impacto e o joelho fica sem flexionar. Ciclista também. Ciclista. É menos comum porque ele fica com a perna mais alinhada, né? Não é tão dinâmico. Então, ele está sempre fazendo o mesmo movimento. Pela inflamação, pelo esforço repetitivo, sim. Aí, sim. Mas agora, aquele desalinhamento da patela em relação ao fêmur, por um trauma, ou por alguma atividade específica que ele fez. Aí, sim. Aí, tá. Então, é mais comum em corredores. Exatamente. É, por todos isso. Prata bastante sobre os corredores. Ciclista também. Sofre. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Você que corre, amiguinho. Porque a gente já falou sobre o corredor aqui. E no surado, então, é dentro. Não dá para dar bobeira. Não dá para dar bobeira. Corre direito. Então, quando falamos de fatores de risco, estamos discutindo aqueles aspectos que aumentam as chances de alguém desenvolver essa condição. Então, detalhe um pouquinho quais são esses fatores de risco para essa patela extremural. Como a gente também estava falando, a patela tem que ficar muito alinhada ao fêmur. Por quê? O ligamento que segura, os ligamentos que segura, os tendões que seguram a patela, eles saem do fêmur e colam a tíbia. Então, todo esse desequilíbrio, se a gente tem uma instabilidade, uma diminuição da congruência dele, consequentemente, a gente pode levar para as instabilidades ou para as inflamações e afins. Principalmente, acontece muito isso no vôlei, da galera que tem uma musculatura não tão preparada para isso, mas pelo impacto e pela semiflexão, para absorver o impacto do salto. Então, essa patela pode luxar, então o que ela luxar? Ela descontinua a congruência dela, então ela sai de lado. E aí, a galera, as priores começam a ir no médium para ir posicioná-la de novo e contento pela instabilidade, pelas lesões que acontecem na patela, essa prostidão ligamentar e também pela diminuição da buça, a galera tem que posicionar, prende o movimento que tem que fazer para só empurrar a patela de volta no lugar. Então, a primeira vez é dolorido e tudo mais, a segunda vez também é dolorido organente, claro. As outras vezes, mas acaba que fica uma fortidão na lei de novo, e aí fica mais fácil de você colocar no lugar. Só que, consequentemente, você fica mais fácil de colocar no lugar, fica mais fácil de sair do lugar. Então, tudo isso não é benéfico para a nossa saúde ligamentar, articular e afirma-se. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse desequilíbrio muscular entre o quadríceps, mesmo os músculos da perna, demais estais da perna, porque a gente precisa ter uma estabilidade articular, e para fazer isso a gente precisa de um fortalecimento para os músculos adjacentes. Então, uma sobrecarga, aquilo que a gente fala, sobrecarregar, tomar musculatura de uma forma que eu não estou preparada para aquilo, o aumento da carga progressiva é extremamente importante para isso, e o uso excessivo dessa musculatura. Periodizar seu treino significa que você vai aprender a distribuir o teu treino durante um período, seja por uma semana, um mês, dentro daquele período, você vai distribuir o seu treino na melhor forma possível. Então, um dia vai fazer uma atividade mais intensa, um dia não vai fazer a alta intensa, vai melhorar a sua atividade cardiovascular, e por aí vai. Entendi. Você falou, por exemplo, falando sobre essa questão de botar no cartão. Eu vi algum que soube, o pessoal não lembra, o pessoal botar no cartão, o pessoal botar no cartão, o pessoal botar no cartão, no lugar de entender e fazer um ajuste. O ombro hoje é a nossa articulação mais inscável no nosso corpo, porque ela tem muito movimento. Então, o fato dela ter muito movimento, a cavidade plenoide, não está aberta em relação à cabeça do número, né, justamente por a gente ter toda essa mobilidade articular, né, e consequentemente a gente fornindo as lesões. E essa facilidade da insanidade, por isso tem que fortalecer muito toda a dor. É isso aí, né? Muito. Oi, eu tenho que explicar. Pois lá, sem me força, nem como eu disse. Isso aí, eu tenho que falar isso. Oi, eu estava treinando com um que estava com dores no joelho, né? Estou sentindo com o joelho dele, por isso que eu não posso abaixar a mão, você tem que jogar abaixo, né? Se a gente estava treinando lá, eu bato as leis, eu nem fiquei com a perna reta, a Lortuba, ela estava comentando, assim, tem que fixar, aí eu boto a cabeça, tem que ficar, eu estava lá com o Ricardo, aí, cara, eu tanto, tá, né? Ou assim, eu vou ficar machando aqui, aí, eu tenho que ver se o joelho, aí, não vai ficar Eu vou falar da biomecânica, que é crucial em muitas lesões, e não é diferente com a dor, até o formular. Então, vamos pôr uma mecânica no movimento acerta, essa condição específica. Tá. A gente tem que entender sempre o gesto esportivo daquele indivíduo. Certo. Por exemplo, você usou a ideia do ciclista, o ciclista não tem tanto impacto, mas é um movimento repetitivo. E aí eles podem evoluir para a dor no joelho, a dor no papel femoral, pela inflamação, mas pela luxação é difícil ter. Ter essa inflamação de bursa pode acontecer por um encurtamento do reto femoral. Então, tudo isso é importante a gente ter atenção. A importância do alinhamento adequado na patela, né? Esse ossículo no meio do joelho, a rótula, é importante a gente ter o alinhamento dela em relação à tíbia, em femo. Como que a gente faz isso? Isso é um fracasso no muscuário, tá? Quando a gente tem uma musculatura preparada, forte, hipertrofiada, né? Por si só, a gente tem uma melhor congruência da articulação e, consequentemente, uma estabilidade melhor. Então, muito cuidado nos impactos, nas atividades de alto impacto, né? De alta intensidade, seja no vôlei, né? Que tem um salto, uma aterrissagem, no basquete, que é um princípio muito parecido. No basquete é até um pouco mais instável, porque tem sempre um choque de corpo a corpo. E isso faz com que você não esteja... Essa própria percepção, essa falta de própria percepção que pode acontecer, faz com que você lesione as articulações com mais facilidade, tá? Então, essa relação entre força muscular e estabilidade articular é sempre uma briga que todos os atletas têm que ter, e tem que ter muita atenção para isso, para evitar que você se lesione. Sim, sim, sim. E agora, aproveitando também que a gente estava, na época da zona imídea, lá de Paris, em 2024. Acompanhe, aproveite para perceber esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, da questão do vôlei, do basquete, do pessoal da corrida, da preparação desses atletas, como é que foi a preparação desse pessoal, como é que é o aquecimento desse pessoal antes da prova, né, que você fala, como é que é a desensaleração desse pessoal, desse pessoal da prova, o que eles fazem depois, né? Então, aproveita esse mês, que é o mês das Olimpíadas, para você também prestar atenção. E tentar ajuntar isso que a gente coloca aqui, de informação de fisioterapia, junto com a prática esportiva. Já veem, você tem várias práticas acontecendo ao mesmo tempo, a pessoa negar a televisão. Então, vale a pena. E é legal também a gente falar disso na ginástica, né? Agora, até no final ontem, né? Foi no final da ginástica ontem, a americana, ela ganhou, né? O brasileiro ficou em segundo e colocado, e a terceira, ela ganhou em 2013, que foi o país. Mas a americana, ela tomou palma na última das Olimpíadas, né? Ela acabou não evoluindo e tudo mais. Mas a constância do treino, que é aquilo que a gente sempre está falando, né? Elevou ela com excelência. Se você reparar o movimento dela, a finitência do movimento dela, a preparação muscular que ela tem na aterrissagem, em nenhum momento ela desequilibrou, ou teve aquele balanço. Então, essa estabilidade do movimento, é trazendo a forma preparação antes. E aquilo que a gente falou, acabou de falar. A força muscular, que é o estudo da estabilidade articular. Então, a chance dela ser exigente é muito menor. Ah, mas é um movimento que ela fez, ali em dois minutos. É, mas esses dois minutos é o objetivo dela. A preparação pra isso que durou quatro anos, né? Então, é isso de uma Olimpíada pra outra, né? Todo o trabalho que ela tem feito, que provavelmente ela deve treinar menos de cinco habilidades, cinco, seis anos de idade. Então, é um olhar um pouco diferente daquilo que a gente tem, né? A gente tem que pensar sempre um pouco mais adiante, né? É o treino, a constância. A constância, os treinos. As horas, não disse, segundo o Colbriant, no seu, é o Glide, né? As horas, para a clínica, que ele tava lá treinando os treinos da manhã. É isso. Você só vê ele acertando que o Olimpíada, você não vê na sua mesma menina, dois minutos que ela tá lá caindo, mas tudo, a dor do processo que ela teve no meio de trabalho, com lesão, com fortalecimento, horas de academia. Isso nem é nenhum. Isso nem é mesmo. Só de ver o resultado. É só de ver o resultado. Só as horas transmissas que vão fazer você ter que, efetivamente, o resultado é o sinal que você quer. Aí, quanto de esforço que você colocou, todo no meu bloco. Às vezes, você vai botar um pouco mais. Tem o talento, tem também um pouco da sorte, mas tudo isso aliado a muito trabalho. Não tem sorte se você não tem trabalho. Não tem idóia se você não tem trabalho. Tem que ter muito processo ali e tal. As horas, não vistas. Colbriant, Black Mamba, faz falta aí. Vamos lá. Muitos atletas se preocupam em quais esportes podem aumentar o risco de desenvolver essa condição. Quais são as atividades mais comuns associadas à síndrome da rua para ter o fundo rural. Já colocamos uma aqui que é a corrida e vamos ver outras que podem. Também a corrigueira é ginástica, que é o vídeo. É, na ginástica, tem os impactos, né? Em sem flexão e tem que fazer aquele amortecimento. Esse amortecimento é distribuído entre as articulações de forma biomecânica. Então, a gente tem que ter... Pensar, quando a gente vai pensar no esporte, que pode ser mais propenso, a gente sempre olha para isso, associado aos movimentos repetitivos, tá? Então, os movimentos repetitivos, por uma inflamação dos ligamentos ali, dos tendóis, do joelho, pensando no ciclismo. O corredor, além do exercício repetitivo, ele tem uma atividade de impacto prolongado. O basquete e o vôlei, pela aterrissagem, pelo salto e pela aterrissagem, por si só, né? Pelo esporte. Então, tem sempre uma ativação dos ligamentos dos seus instintos da região, que é o que vai trazer propriocepção para a gente. Se você não tiver um treino proprioceptivo, talvez você está mais tropejo, só que as lesões dependem do seu esporte. E até, se você é um esportista, né? Se você não é um esportista, mas faz uma atividade de imploderada, ou uma mínima intensidade, uma esquina, você me pede, então a articulação vai ser preparada por aqui. Consequentemente, você vai evoluir para as duas articulares e lesões. Então, todas as atividades que eles ligem, essa flexão repetida do joelho, ou ela em semiflexão, né? A gente pode evoluir para esse tipo de lesão, tá? Esportes com superfícies irregulares, corridas inclinadas, né? A galera costuma muito na academia fazer aquela queima na esteira, na esteira, né? Para simular uma subida, mas antigamente a gente não tinha aquilo. Então, todos esses treinos eram feitos de fato, uma subida. Então, se ela for a subida, uma outra subida e fazer essa corrida. Mas não tem, às vezes você não tem essa preparação. Então, se você não tem uma distribuição boa do seu centro em hidravidade, você vai acabar sobrecair todas as articulações onde a gente faz a maior distribuição de peso, que é o tornozinha no joelho. Eu até vejo um pessoal também usando isso para acelerar para ver se o cara ficava uma hora na esteira, o cara vai ficar 40, tem meio 30 minutos, porque deu uma inclinada ali, vai ter um bom fomeiro ali, não vai alcançar para a NAC e otimiza o tempo usando a estriar inclinada. Interessante. E vamos falar um pouco sobre os sintomas, quais são os sintomas de alerta para alguém que pode estar desenvolvendo esse tipo de dor até a lofomorais? Então, você está sentindo de conforto, está conversando, quais são os primeiros sintomas que aparecem aí, que podem dar indicação para o pessoal que está acompanhando a gente também e pelo Instagram? Isso aí. Toda dor na parte anterior do joelho, ou seja, se é uma dor anterior ao joelho, pensando no nosso plano anatômico, é uma dor que vai ficar na parte da frente do joelho, e ela pode adiar um pouquinho para cima, trazendo um pouco mais para a coxa e pode trazer um pouco mais para a perna também, além de não da canela, o pessoal conhece como canela. Uma sensação de creptação, o que é essa creptação? É aquele rangido da articulação, quando a gente coloca a mão em cima da patela e faz a flex extensão da perna, então a gente dobra a perna e estica ela, esse movimento com a mão em cima, a gente vai sentir o rangido, esse rangido que a gente chama de creptação, significa que tem algumas estinturas que estão se chocando ali dentro, e esses contatos, esses tinhos de contato, a gente chama de creptação e faz essa sensação de rangido mesmo, tá? Os estalos, está movimentando, estragou, está procurando, está procurando, está meio, como é que é bom do chocolate procurando lá? Choquito, está meio choquito aí, então também tem que tomar cuidado com isso, mas é tão comum, a gente tem muitos estalos dentro de uma articulação, tá? Ou uma sensibilidade na própria região, ela ainda não evoluiu para uma dor, tá? Mas ainda tem aquela sensibilidade, aquele toque, estou sentindo um pouco incomodado, e aí a gente pensa nos sinais da inflamação, que é dor, calor, dor, então, vermelhidão local, coloquei a mão, senti ele mais quente, então toda essa alteração de sensibilidade associada a alteração de temperatura e o quadro e o áudio, a gente pode pensar nesse tipo de coloração na pele, não obviamente, a gente pode pensar no celular de inflamação. Ok, então, sim, que a gente está estalando demais, e algo está errado. Algo de água não está certo. Não está certo, algo de água não está certo. Boa frase. E vamos lembrar a você, meus amigos, se você continuar seguindo quem não segue, siga a gente no Instagram, aroba, acizio e tal, o bom esporte. Por favor, a alfaleiros também no Instagram, também no TikTok, todas as redes sociais também presentes. No YouTube, Spotify, se inscrevam, ative as notificações, compartilhem com amigos e familiares, escutem a gente na canivinha, no trânsito, aproveitem essas redes mais longas ali que são fáceis de colocar no YouTube, Spotify, principalmente Spotify. É muito bom você treinar ouvindo aqui o Manguito Rodaduva. Perfeito? Vamos agora falar de diagnóstico, quais são os passos para fazer fazer um diagnóstico correto sobre essa condição da doce para ter no febre alvo. Tá. É muito simples a gente identificar as leisões, né, para a gente na fisioterapia. A gente tem testes de funções específicas que a gente vai conseguir identificar e definir qual a nossa hipótese diagnóstica. tá. Mas o ideal, o mais ideal de tudo é a gente fazer uma boa avaliação onde a gente vai colher uma boa história clínica, fazer um bom exame físico e nesse exame físico a gente conseguir colocar, correlacionar a prática do atleta, do engenheiro em si, qual é a prática se é uma prática esportiva, se é uma prática laboral, e aí a gente fazer os nossos testes específicos que já são relatados com eficácia, um teste positivo ou negativo para aquela lesão e os exames de imagem, certo? Como a gente pega esses exames de imagem? Com ressonância, com ressonância a gente consegue pegar o tecido de uma forma mais fácil de identificar e mais palpável, a gente consegue com a ressonância ter uma fibrilidade melhor no nosso diagnóstico, então é super importante a gente ter esses exames de imagem para identificar as possíveis lesões de tecido mortes. Ah, meia, tal. Exames de imagem que fiquem atentos aos sintomas, e qualquer coisa ocorre lá no seu fisioterapeuta. É isso, só tem isso. Então, para aqueles que já foram diagnosticados, quais são as opções de tratamento dos paeiros? Você pode compartilhar para um dos quais eles abordarem mais indicados para o tratamento de dançador, entendeu? Tá. Um fisioterapeuta bom, um fisioterapeuta que sabe avaliar, identificar esse tipo de lesão, ele vai te indicar um repouso ativo. Tá. Esse repouso ativo, a gente vai fazer a sua prática, para que você não perca qualidade na sua prática esportiva, mas de certa forma ele vai readaptar os seus treinos, tá, junto com o personal, junto com o teu treinador, a gente vai fazer esse trabalho em conjunto multidisciplinar, tá. Algumas adaptações que vão modificar o teu treino, beleza? A partir disso, a gente vai para uma sala de fisioterapia e dentro dessa sala a gente vai tratar sua dor. Primeira coisa, a gente vai tirar sua dor. A gente precisa desinflamar essa região. Desinflamar essa região, a gente começa com os exercícios de mobilidade. A gente trazendo mobilidade para a articulação a gente vai ganhar espaço intraarticular. Se a gente tiver espaço intraarticular, a gente diminui aquelas criticações que a gente falou lá atrás. Né, e se necessitamos, então a gente começa a fazer uma preparação para lá na frente você voltar à tua prática esportiva sem correr o risco de evoluir para as lesões ou voltar essas mesmas dores, né? Então a gente vai começar a pensar nos fortalecimentos um pouco mais adiante e depois você só volta à tua prática esportiva de forma específica, mas ainda assim periodizando o seu treinamento. Então lá a gente vai colocar alguns exercícios de mobilidade, alguns exercícios de força já dentro do seu esporte então numa sala de peso e depois os treinos de própria seleção. Então esses treinos de própria seleção de uma forma mais dinâmica a gente vai conseguir ganhar uma melhora da sua consciência corporal e consequentemente você vai fazer a tua prática esportiva sem o ministro de lesão. Oi, adeus. A parte da mobilidade é a parte do maior. É tranquila, essa questão do descanso ativo que você fala bastante, eu uso muito um descanso ativo com a mobilidade. Então assim, no dia que eu vou fazer o pijoteiro de ombro mais leve que eu boto menos carga que eu vou fortalecer uma hora que eu preciso para trás, a mobilidade que eu passo meia hora ali estica para um lado, estica para outro, vem para cá, vem para lá. Então eu estou na academia, eu estou exercitando de alguma forma, mas de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila e que vai me dar retorno, vai me dar isso para a prática que eu estou fazendo, vai fortalecer, vai ajudar a fortalecer, vai alongar os meus músculos. Então assim, eu uso muito, no dia que eu estou mais cansado para a pôrruz, é um dia legal, apesar que eu estou esticando no corpo, eu estou esticando para cá, estica para lá, faz o abdominal, faz o treino sem carga, só o peso corporal para ter um treino, a midone esse dia também é bom de fazer. Isso não é querendo trazer o jabá para a gente, obviamente, mas é que o André ele é bem assessorado, querendo ou não, a gente acompanha o André um pouco mais de perto e a gente consegue fazer esse tipo de orientação e aí fazer essas adaptações de forma muito dinâmica e expressiva ou expressiva quando precisa. Então a gente consegue acompanhar o assento e isso faz com que tenha esse olhar de descanso ativo, porque acredita-se muito que para melhorar uma dor ou para melhorar uma lesão particular ou se a gente tem sido mole e afins, essa trata de estamos a um reposo absoluto. E na verdade a gente precisa avaliar, obviamente, e a partir disso a gente falar se vai ter algum descanso ativo mesmo ou se vai querer fazer um descanso absoluto. Uma fratura ou algo do tipo, uma microfissura e tudo mais, até uma microfissura que a gente consegue dentro disso camelar dentro, permear dentro de uma atividade de leve intensidade, preparação ativa e tudo mais. Mas existem técnicas dentro da fisioterapia que a gente vai conseguir fazer essa ativação muscular de uma forma que vai sobrecarregar aquela ativação, aquela lesão que a gente conseguiu identificar. Então a gente precisa fazer esse descanso ativo mas de uma forma muito orientada para que você não possa não me colar. Então no caso do André, ele não tem mais dor, ele não tem mais uma lesão. Então esse descanso ativo é onde de fato a gente faz uma preparação dele, uma periodização, uma preparação dele no final de semana para um jogo mais intenso e aí a gente consegue modular o treino dele dentro disso. Então se é um treino mais expressivo no final de semana não na sexta-feira nem na quinta-feira na sexta-feira ele vai fazer um descanso ativo na sexta mas na quinta-feira ele vai fazer um treino de mobilidade um pouco mais voltado para o esporte dele e aí a gente consegue ir alterando isso e expandindo-se. Não tem essa distância absoluta o que eu só faço quando eu estou viajando. Dificilmente eu passo um dia ou nem chovendo eu vou para a academia e faço uma mobilidade ou um dia mais leve eu posso ir em um paredão e soltar uma marca para alguém só para soltar o braço de forma leve eu tenho jogo então você fica parado e trocando umas bolas faz o mesmo movimento mais leve mas o mais bom que eu tiro é a mobilidade então a gente tira dois, três vezes na semana para fazer um treino de mobilidade tranquilo sossegado eu já estou um pouco mais cansado e isso me ajuda tremendamente então assim sigo essa situação eu vejo muita gente ah treino, treino, treino vou um dia não faço nada sigo a dizer não tem dia que eu não faço nada todos os dias eu faço alguma coisa e um dia que eu não faço nada é que eu é igual a dieta do lixo o dia do lixo o dia do lixo sabe o que você precisa de um dia do lixo é um dia do lixo ou uma refeição é uma revista e aí eu vou fazer um dia que eu não vou treinar nada não vou fazer nada vai fazer uma alimentação não vai treinar nada se não é melhorar com a qualidade cardíaco escolar e consequentemente você não vai ter impacto que é o articular que é o articular então a gente consegue fazer essa ativação de um treino um pouco diferente vai sair da tua rotina de treino não é pelo esporte não é pelo esporte reminente mas pô a gente consegue impedorar muita coisa só daí você tem que encaixar um pouco porque agora está triste mas não pode você abre o escritório você vai precisando e pô a sua memoria você vai andar na verdade você vai andar na verdade você vai se eu estou andando leve vamos lá vamos falar um pouquinho mais sobre a recuperação então tratando aqui um pouco mais nós temos na parte da fisioterapia que é sempre o ponto central das discussões sobre recuperação a questão da prevenção como esse tratador a Micoina te ensina a vocês a presenir que é sempre verdade e como é que ela pode a fisioteraquia pode adigar especificamente na dor da síndrome para telo femoral isso aí então aqui o que a gente está falando foi exercício de fortalecimento alongamento conexão postural a consciência corporal então esses treinos de mobilidade é o que vai te trazer uma melhor qualidade articular um desenho muscular mais bonito e uma efetividade no teu movimento então quando você for fazer os treinos específicos dentro do teu esporte seja o tênis seja uma corrida você vai ter uma melhor movimentação olhando a gente olhando de fora do leigo que não tem uma capacidade ocular de identificar aquele movimento biomecânico é o movimento bonito olha aquele movimento bonito como eu falei da moça da ginástica o movimento dela fluido ela parece que para no ar ele cai durante o movimento de rotação então aquilo é bonito de ver então a gente olha para ela e fala ela está bem treinada ela tem uma qualidade de scrapbook mandou habilidade boa porque a mulher pula virada de que ela vinha parece que está dobrando então o exercício o exercício então a gente ter esse tipo de trabalho é muito gratificante e a gente consegue ter um olhar muito técnico quando a gente olha para isso então é importante ter todo esse trabalho de fortalecimento alugamento preparação do atleta para o esporte dele as coleções e aí a gente tem que avaliar periodicamente então você vai colocar alguns objetivos por períodos e dentro desses períodos a gente vai conseguir fazer as nossas avaliações e fazer as adaptações necessárias maravilha é isso fique atento às dicas que a gente está recebendo para você vamos lá umas estratégias para que a gente quer evitar a prevenção você quer evitar a dor da paterna paterna semural quais são as estratégias de prevenção que você recomenda então a gente falou da dor como identificar falando ali da parte da fisioterapia a recuperação agora vamos já passamos toda aquela nossa segurança agora vamos prever e parece que isso não ocorra exatamente então existem dois principais casos o atleta teve a dor ele tem a dor a gente vai tratar a dor dele tirou a dor aí a partir da minha a gente vai trabalhar para que ele não tenha mais este interesse outra situação aquele atleta não tem dor no joelho mas ele faz uma atividade sem ver toda aquela que a gente falou da corrida no voo no basquete então se ele faz esse tipo de atividade a gente vai preparar para quem não tem uma dor no joelho independente seja uma dor patrônica fulmural nascida ventral do tibial uma lesão de menisco uma lesão de NCA que a gente já falou que inclusive de menisco a gente não falou ainda não isso a gente não falou isso aqui é menisco aí não comenta aí embaixo que a gente traz pode ser a próxima semana a gente vai trazer mais de uma dor no joelho para vocês mas uma dor não isso vai trazer dor a gente vai trazer a identificação da dor dor ninguém quer não é isso aí então a gente vai começar a trabalhar esses trabalhos no meu curso de prevenção de lesão de esporte eu tenho esse curso aqui o Cidade Neto então se você tem interesse pode procurar a gente que você tem um dos nossos canais se tem um desconto especial então a gente consegue identificar a lesão e identificar a propensão para aquela lesão dentro dos esportes específicos mas pelo desequilíbrio muscular e pelas alterações de postura e falta de mobilidade a gente consegue dentro dessa avaliação identificar se esse caráter mais propenso apenas de lesão ou não ou não só para aquela fibra dentro disso a gente começa a trabalhar com fortalecimento muscular exercícios criométricos então são os exercícios mais dinâmicos onde a gente vai conseguir colocar uma base instável para que o corpo se prepare para aquilo então a gente vai virar um estímulo muito próximo de uma instabilidade então esses exercícios de instabilidade são progressivos e a gente consegue fazer uma melhora da própria percepção então esses neurônios de instabilidade se a gente tem as articulações e os tendões vai fazer com que eles atirem de uma forma um pouco melhor e a gente vai criando uma adaptação uma preparação do nosso corpo de proteção então a gente vai conseguir fazer isso dentre outros casos que a gente conseguiu colocar são os auxiliadores os expositivos seu tênis de corrida seu tênis de basquete seu tênis de bôlei são tênis específicos para a tua pisada para o teu exército esportivo para o teu tipo de quadra para a intensidade do seu treino então para tudo isso a gente tem que fazer uma avaliação muito específica e muito muito técnica para que a gente consiga prevenir isso de interesar é isso aí não calçado é fundamental você tem calçado para todos os tênis você põe os no tênis de corrida não bota aquele tênis velho que você tem no armário e você sai põe um tênis de corrida bacana você joga o basquete um tênis de basquete um cânio alto para o tênis de tom você joga tênis como eu é um tênis para jogar quadra de saída tem tênis para jogar mais rápido são tênis diferentes a sola é diferente a formatação do tênis é diferente então se desperte e use o calçado adequado se você é ginástica ginástica vai descalço que é o melhor caminho é alguém ser eles parecem não não ele está no ministério é depende da cidade média acho que a cidade de máxia está no ministério um cara que me tratou com fiz uma segunda trata no tibial e ele identificou uma lesão que eu tinha uma alteração bíblicana que eu tinha que nem eu consegui identificar mas isso prolongadamente me foi uma insalindade articular ele falava que uma boa preparação das articulações do seu ministério ou mais você podia correr e o mais indicado era correr descalço se você tem uma pisada correta uma biomecânica correta todas as fases da marcha da pisada e tudo mais uma estabilidade de todas as articulações distais claro você pode correr descalço senão vai lesionar mas aí tem toda a questão de pesar no prêmio né você não tá rua então tem duas abobrinhas mas um treino legal de se fazer pra quem corre e tudo mais é levar essa corrida em algumas fases você colocar essa corrida numa base em estado seja na areia mas pode ser dentro de uma academia também com aquela esteira que é mais angular assim você pode fazer aquela corrida aqui pra lá ela é mais biomecânica mas ela é mais vacia então tem toda uma alteração aí se você vai correr muito você vai entrar com o seu pé um pouco mais adiante um pouco mais pra trás e ele vai te dar um impulso diferente então tem toda uma questão aí ou pode fazer uma corrida numa areia ah mas eu não consigo ir na areia na praia tu vai comer num canto de areia num canto de areia enfim volta depois volta é bom mas também tem os processos de aclimatação pela diferença da depressão atmosférica então quem não está acostumado a correr na praia vai sentir um pouco mais de dificuldade de correr na praia justamente pela disponibilidade de pressão correr numa grama descalço numa grama então essa ela é um pouco mais fofa mais o felpo da grama né pra ela ser mais feltura a gente não tem essa sensibilidade costumeira né então normalmente a gente não fica pisando na grama com muito tempo então essa corrida na grama vai te gerar uma percepção totalmente diferente uma descensibilização gostoso com a grama também gostoso bom demais conversamos aqui sobre muitos aspectos terminemos todos os leques aqui passando todos as páginas da dor da patéria de tribunal e para concluir podemos integrar essas informações em um plano de ação eficaz para tratamento e prevenção depois a gente vai tentar abordar aqui todos os passos que nós colocamos como um resumo e como dicas práticas que a gente pode estar implementando aqui no nosso dia a dia vai lá especificar isso a importância de um plano de treino de tratamento de forma muito individual a gente tem que entender as alterações de cada indivíduo as alterações atômicas de cada indivíduo as estaturas a qualidade industrial e por aí vai então a gente tem que ter o horário muito individualizado para ir para todos os tipos de atleta e indivíduos de forma geral o benefício de uma abordagem é extremamente disciplinar cara você precisa acompanhar com um treinador um fisioterapeuta um nutricionista um médico fisiologista dependendo da sua intensidade em exercício um ortopedista e por aí vai um psicólogo dependendo da sua atividade você não precisa acompanhar com um psicólogo para fazer uma terapia alguma coisa assim porque uma atividade de alta intensidade a gente parte muito do pressuposto de que o teu corpo pode estar preparado mas se tome a cabeça não estiver preparada rapaz porque você vai correr 20, 30, 40 quilômetros eu sei que eu quero dizer uma coisa mas se correr 40 quilômetros em uma maratona ou uma outra maratona que pode chegar até 60 quilômetros você vai correr 60 quilômetros e esse cara também está muito preparado até aqui porque uma hora você pode sentir uma dor você pode sentir uma fadiga você pode sentir uma dor aquela dor na barriga que é por um espasmo do diafragio então uma dor de reta adrenal pela postura para a vertebral justamente para a postura também então essa preparação muscular do nosso corpo que mais é ótimo mas uma preparação psicológica que também é o que vai te levar para mais adiante então essa implementação dos treinos também de uma forma muito rotineira a gente fazer essa periodização mas ter essa constância nos treinos e as progressões e fazer muito eficaz ou seja de pouquinho em pouquinho a gente vai aumentando e a gente vai conseguir o seu treino de uma forma muito correta mais unida é isso meus amigos então se preparem de forma correta personalize o plano de vocês exatamente qual o objetivo que vocês querem qual o que vocês estão traçando então assim geralmente a gente fala quando você vai treinar tem um objetivo no seu treino tem um objetivo você tem uma macro ou uma macro meta você vai dividir em pequenas metas todo dia você vai lá e faz um treino específico com a meta estipulada hoje eu tenho que melhorar o meu peso hoje eu quero melhorar minha passada então vou ficar de olho como eu estou se eu estou botando o peso de um lado e o outro vou melhorar a minha passada vou fazer HIIT ou o que for então tenta sempre ter objetivos no seu treino é só chegar e fazer um treino que seja de basquete que seja de bôlei que seja de tênis ou o que for ciclino tenha um objetivo claro o que eu preciso melhorar o que eu preciso correr nesse dia aqui então você foca naquilo ali específico no dia da prova no dia da próxima você não tem que ficar pensando muito em técnicas tem que se afirmar simplesmente ir e fazer o seu melhor se colher um pouquinho doido não tem problema o importante é você ir e terminar em primeiro ou eu terminar a sua pôrida ou se é uma partida de teste terminar o jogo mas coloque objetivos quando você for treinar que não se preocupe muito com o resultado tendo a sempre evoluir ter essa melhora constante nos seus treinos observando se você está com alguma lesão se você está sentindo alguma dor já é um princípio pregunte como a gente sempre coloca aqui então faça o fortalecimento para você poder efetivamente manter se ativo e saudável uma vida longa isso aí extremamente importante não adianta você fazer um treino que você não vai conseguir manter por muito tempo na mesma forma de uma dieta uma dieta radical que você não vai conseguir manter ela por muito tempo então essa inconstância gera estímulos diferentes para o nosso corpo e uma uma baixa produção de estímulos e isso aí consequentemente vai evoluir para as lesões e depois também pode pode então tem que estar sempre você não vai conseguir morrer as duas mortes você vai ficar mais propensando as lesões se tudo isso é capaz da tua rotina então tem pequenos objetivos celebre as coiquinhas que você pode ter que ser importante sempre celebrar que é importante celebre as vitórias e os pequenos ajustes de foco e o seu dia tem importância demais estímulos 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 uma coisa que tu faz bem conseguir correr eu vou tomar aproveitar que tu não vinha diferente conseguir enxergar o objetivo que eu queria vou me dar um presente você vai se condicionando dentro disso isso e isso hoje eu não estímulo a gente tem alguma coisa que a gente gosta que a gente pratica tudo isso com petras e alguns foi esse que vai enxergar na rio vocês vão ver a loja de sair uma caneta quanto custava a loja 645 e essa melta aí tá longe tá longe tá meio longe então o vinho fica mais fácil o vinho fica mais fácil enxergar o que a gente gosta enxergar o que a gente gosta então as histórias nem que a gente dê o o ovo aí pra fora e tem os novos e tal é mais fácil nem os chocolates que a gente gosta no vinho exatamente os chocolates é cripto como guardado de chocolate tá sempre falando que eu terei que eu me liguei pra sempre porque eu te conheci no futebol cara eu experimentei aquele 80% que você me falou cara é muito bom olha se ele é para o cardão não esse é o antigo o que você quisesse então essa semana eu não comi dele aí agora ontem eu fui comer um chocolate mais doce mais alto eu fui comer o parceiro fica passo preso na boca nossa depois o sudo de paladar é delícia a copiaga tem um bom também que eu entrei a copiaga é bom isso eu vou me ter que provar eu trouxe lá na Itália e aí a gente chegou de 90 também 90 ah deve dar nada a delícia eu trouxe de 70 80 aí fui progressivo assim porra quando chegou ano 90 ele tava gostinho 20% 20% dá cunha cacau tudo cheiro até com a rango eu falei que a tênia eu também adoro mais o Juju era só um doce né detalhe tá tinha um bolo lá embaixo que eu tô bem de olho no bolo falaram que quer trazer com a gente falaram que quer trazer com a gente não trouxeram não trouxeram então vamos lá no Instagram do Juju e falam que é bom é claro falaram que quer trazer com a gente não tomou boa só que tá todo mundo comendo boa a gente troca comendo boa mas vamos lá vamos encerrar vamos a gente vai pelo e-book o exercício está feliz merece treinando direitinho é isso aí foi até bacaninha eu até cedinho eu não gosto de treinar lá cedo não funciona pra mim não é que não tenha benefício esse treinar de manhã mas não funciona pra mim eu não gosto de treinar de manhã eu acho todo mundo rindo tanto e eu super meto algumas coisas antes do treino então essa suplementação de manhã eu tenho muita coisa o estômago então vou me deixar muito legal mas eu não gosto de imprimir tanto quanto eu rendo treinando a noite ou no final da tarde eu gosto mais eu gosto da manhã é bom dar né não tem jeito eu preciso eu gosto muito da manhã não tem compromisso nem aí sim a sala de peso não correr é legal eu gosto de correr jogar se for jogar tênis manhã eu gosto é legal mas ir pra uma sala de peso então vamos lá infelizmente ou felizmente que bom o levou chegamos ao final de mais um episódio episódio número 18 queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui pessoal no instagram que me foge com a gente até o final pessoal que chegou até aqui o finalzinho na galera do youtube spotify também muito obrigado Alan e Pedro esperá-me por compartilhar com os seus conhecimentos The Brave é isso aí foi um prazer mais uma vez estar aqui como sempre todas as sextas-feiras nesse mesmo horário a gente está aqui trazendo conteúdo pra vocês continuem cuidando bem de si dão ignorar em suas dores que é o que a gente está falando em todo podcast o mês inteiro e aproveitem a usar esses conteúdos que a gente traz pra compartilhar com seus amigos com seus parceiros de trempos porque eu tenho certeza que alguma coisa que a gente trouxe aqui vai ser benéfica pra ele certo? nos vemos em breve é isso aí até o próximo muito obrigado fiquem bem mantenham sentidos e até o próximo episódio é isso aí é isso aí blog lá no Spotify dá uns 5 estrelas 5 estrelas 5 estrelas lá no Spotify isso vai dar bastante a gente já trazer mais esse canal cada vez melhor é isso aí vai ser muito bom é a 5 estrelas deixa gorjeta pode deixar se quiser deixar para o seu local no Superchat deixa o Superchat e a gente vai trazer os meus perigos pra vocês forte abraço tá bom o System Feeling ótimo e você vai é isso já pá de castanho já pá do café já pá pá já pá pá bora 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 bora